A disputa pela Prefeitura do Rio já movimenta partidos e políticos, como conta o Rodrigo Vigar. O assunto principal por aqui continua sendo a pandemia de Covid-19, mas nos bastidores da política já há uma grande movimentação em torno da eleição municipal de novembro deste ano. O prefeito Marcelo Crivella, que vem comandando esse processo de reabertura gradual das atividades produtivas, econômicas, esportivas e lúdicas na cidade, vai se lançar à reeleição. Está cada vez mais perto, mais próximo do presidente da República, Jair Bolsonaro. E até colocou a posição de vice na chapa dele à disposição do presidente Jair Bolsonaro. O governador do estado, Wilson Witzel, até ensaiou capitanear um movimento em torno de nomes de sua preferência para a eleição municipal. Mas diante de tantos problemas, especialmente o processo de impeachment que tramita na Assembleia Legislativa do Estado, agora está relativamente mais distante. Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro, que perdeu a última eleição estadual para o outsider Wilson Witzel, confirmou candidatura. Ele promete ser um candidato forte a fazer frente a Marcelo Crivella, uma vez que tem muita votação aqui na capital. O MDB, que anda bastante desgastado, depois de prisões de Pisciane, Paulo Melo, Pezão, Cabral, vai lançar um ex-aliado do prefeito Marcelo Crivella. Trata-se do vereador Paulo Messina, que hoje é um dos maiores opositores do prefeito da cidade do Rio de Janeiro. A esquerda, mais uma vez, vai pulverizada, tanto que o deputado federal Marcelo Freixo do PSOL saiu da disputa. O PT lançará, mais uma vez, o nome de Benedita da Silva. E o PDT vai com a deputada estadual Marta Rocha, que tem um papel importante nessas investigações dentro da LERJ sobre as compras e contratações do Estado para a pandemia de Covid-19. O empresário Paulo Marinho, que foi próximo, foi aliado da família Bolsonaro, vai também se candidatar pelo PSDB na eleição municipal deste ano. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Virga.